Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Rogério Chaves, sou coordenador editorial da Fundação Perseu Abramo. Inicio aqui agradecendo a coordenação do primeiro salão do livro político, em nome da Fundação Perseu Abramo. Acho que essa é uma das iniciativas que a gente estava esperando já há muito tempo. Então, as editoras que se reuniram em torno dessa ideia aqui no Brasil, estão de parabéns. Acho que a gente pode evoluir um bocado, reunir os nossos autores, reunir as nossas obras e fazer com que os nossos leitores também se conheçam. Então, essa é a primeira saudação que eu gostaria de dar. Eu gostaria de agradecer ao professor Ladislau Daubor, que aceitou o nosso convite para esse bate-papo aqui no primeiro salão do livro político. Ele já fez a apresentação do livro dele assim que a gente lançou. Essa é já uma reimpressão do livro, que chegou essa semana. Então, a gente propôs que o livro estivesse aqui na programação do salão também por conta disso. Antes de apresentar o professor, eu gostaria que, em nome da Fundação Perseu Abramo, e acredito que em acordo com a coordenação, eu gostaria de fazer aqui uma saudação ao companheiro João Pedro Stedley. Eu acho que o que aconteceu essa semana com ele foi uma barbárie, que atacou não só a ele como liderança, o Movimento Sem Terra, mas como a todos nós, que defendem a luta dos trabalhadores. Então, essas são situações que a gente vem assistindo ao longo do tempo e que vai nos atacar se a gente não contra-atacar. E, no caso do livro, é um arcabouço instrumental de ideias para essa luta. Então, eu aqui gostaria de apresentar o professor Ladislau Dalbor, segundo o cerimonial, vou fazer direitinho. Então, o professor Ladislau Dalbor é doutor em Ciência Econômica pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, é professor titular da PUC de São Paulo, consultor de agências das Nações Unidas e autor de uma série de obras. Entre elas, aqui, eu destacaria Democracia Econômica, a Reprodução Social proposta para uma gestão descentralizada, o Mosaico Partido, a Economia Além das Equações, Tecnologias do Conhecimento, os Desafios da Educação, todos esses pela editora Vozes, pela editora Senac, O que Acontece com o Trabalho, e co-organizador da coletânea Economia Social e Brasil. Pela editora Fundação Brasil Abramo, o professor Ladislau tem duas obras. Essa que nós trouxemos hoje aqui, o pão nosso de cada dia, tem um subtítulo muito legal, que é Processos Produtivos no Brasil, mas ele tem uma outra obra anterior a essa, que a gente vai disponibilizar também para os leitores aqui do salão, que é Os Estranhos Caminhos do Dinheiro. Então, é um texto brilhante porque ele sintetiza uma série de pensamentos complexos para leitores que são leigos no assunto, que são interessados em entender um pouco mais de economia. Então, professor, é uma honra para nós poder compartilhar com o senhor aqui desse momento. A nossa apresentação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no blog do Primeiro Salão do Livro Político e também no portal da Fundação Pessoal Abramo em seguida. Professor, a ideia é que a gente conversa um pouco aqui sobre o conteúdo do livro. Imaginamos que podemos trabalhar aí com 30 minutos a 40 minutos. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco da obra e, claro, a importância dela nesse momento que vivemos hoje. Então, obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui em petit comité. Acho simpático, digamos, a presença e o apoio. Mas o fato é que a gente trabalhar e divulgar economia é uma coisa absolutamente fundamental. Tem uma coisa curiosa. É só vocês olharem a crise atual, enfim, crise com C maiúscula, enfim. Ninguém, na realidade, está entendendo qual é o tamanho do ajuste, quanto o dinheiro isso representa, de onde é que vem esse negócio. Todo mundo tem opinião, não é só em futebol. Todo mundo sabe, entende da economia, pelo menos tem fortes reações do fígado, em particular, sobre o que acontece na economia, mas, na realidade, a compreensão dos mecanismos é praticamente nula. Deixa eu lembrar uma coisa básica. O dinheiro é um estruturador fundamental, que a gente goste ou não, da nossa sociedade, de como ela funciona. Qual é a lógica que um operador, digamos, de um dos grandes grupos financeiros tenha uma remuneração de 20 milhões de dólares por ano e o professor universitário ganha o que ganha. Qual é o aporte, qual é o positivo de um ou de outro? Tem alguma lógica econômica? Ninguém entende, né? Na realidade, o curioso é o seguinte. Provavelmente, nenhum de vocês jamais teve uma aula sobre dinheiro, sobre moeda. O que em si é divertido, porque na escola a gente aprende Dona Carlota Joaquina, todas essas coisas importantes, mas não tem uma só aula para entender como funciona o planeta. É interessante, estou exagerando um pouco, talvez, claro, tem muitas coisas fortes, os professores no esforço de explicitar, mas mesmo os professores têm imensa dificuldade. entender, por exemplo, a taxa de juros e coisa do gênero. As pessoas pagam, tipicamente na casa que tem total dedicação a vocês, 100% de juros numa compra a prazo. As pessoas não entendem o tamanho do juro, ainda mais quando o juro é apresentado, por exemplo, como 6% ao mês. Juro ao mês é treta. Eu pergunto para as pessoas, me diz uma coisa, um juro de 6% ao mês é três vezes maior do que um juro de 2% ao mês. As pessoas dizem, claro, mas 3 vezes 2 é 6. Pensem um pouco, um juro de 2% ao mês, se você passar para o ano, dá 26% ao ano. Um juro de 26% ao ano, três vezes 26,78. E o juro de 6%, o juro de 6% ao ano é mais de 100%. Por quê? Porque é um processo cumulativo, eu volto a dizer. Ninguém entende desse negócio. Por isso que, inclusive, se apresenta o juro ao mês. Coisa que você não vai encontrar em outra parte do mundo, porque é uma treta evidente. Você trabalha com uma coisa que é básica. Você trabalha com o desconhecimento das pessoas. Você abusa, aproveita da dificuldade das pessoas fazerem os cálculos correspondentes. Eu tinha um aluno que era diretor de uma dessas grandes redes. Me dizia tranquilamente na aula, professor, vender a prazo no Brasil é bico. Ninguém entende de matemática financeira. A pessoa pensa, cabe no bolso, dá para eu pagar. Você está pagando 100%, às vezes 200%, às vezes 300% sobre o valor do produto, mas cabe no bolso. Isso multiplicado por dezenas de milhões de consumidores é uma beleza. Quer dizer, na realidade, o dinheiro está sendo apropriado por intermediários, mas não pelo produtor. E não o conforto do produto pelo consumidor. Você gerou um sistema de intermediários. A economia não é só intermediação financeira. Eu estou puxando esse aqui porque, claramente, o Brasil hoje está travado, não por problemas de excesso de gasto público, ou por gastos sociais que eu estou de gênero, e sim por um sistema de intermediação financeira. Hoje se chama internacionalmente de financiarização. Não é só no Brasil que está se tentando reduzir direitos sociais para passar dinheiro para bancos. Isso está acontecendo na Grécia, na Argentina, na França, enfim, uma carrada de países. Em nome da austeridade, vamos ser sérios em termos econômicos. Este livro, como este outro livrinho meu que foi mencionado pelo Rogério, Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, são livros para já pequenos. Tenho alunos que às vezes me dizem, professor, livro que fica de pé, esquece. Tem lógica. Então eu faço livros menorzinhos, não ficam de pé. E isso ajuda. Mas, basicamente, se trata de fazer as pessoas entenderem como funciona o mecanismo econômico e como nós, eventualmente, somos depenados e como há atividades que são perfeitamente legítimas. O livrinho que eu mencionei, Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, ajuda a entender essa dinâmica. Esse livro aqui, O Pão Nosso de Cada Dia, eu puse esse nome porque essa é a nossa vida, ganhar o pão nosso de cada dia. E como é que funciona? Uma vez mais, ninguém nunca teve uma aula sobre isso. O que é curioso. Porque nós saímos da escola e vamos passar o resto da nossa vida ganhando o pão nosso de cada dia. Quais são os setores econômicos? É capitalismo, é cooperativismo, é socialismo, é... Os ismos baixam, em geral, na cabeça da gente, baixam da cabeça para o fígado direto. Adoro, odeio, enfim, essas coisas. As grandes ideologias são um substituto maravilhoso para a inteligência, para a compreensão. Em termos políticos, no Brasil, o brasileiro está acostumado a identificar quem é o culpado. Uma vez que identificou o culpado, aí ele pode xingar à vontade, bater panelinha, eventualmente tomar cerveja e amendoim, está tranquilo, está esperando que desapareça o culpado. É muito legal, porque você culpabiliza e o sistema sobrevive. E não muda nada, evidentemente. Daí a importância da gente explicitar os mecanismos. Esse trabalho é feito numa linha de pesquisa que a gente tem com Carlos Lopes, da Nações Unidas, com Ignatius Sachs, da Escola de Altos Estudos de Paris, com uma série de gente, com Helen, perdão, Hazel Henderson, Helen Brown e outros nos Estados Unidos, com Deepak Nayar na Índia, em que a gente trabalha o conceito de economia mista. Basicamente é o seguinte, não dá mais para pensar um só esquema que funcione, um ismo. Seja ele qual for, liberalismo ou o que for. Para a produção de camisetas, deixa o mercado resolver. O cara inventa uma camiseta, um negócio bacana, vai ter sucesso. Como vai ter sucesso? Vai ganhar grana. Logo vai aparecer outro para fazer uma camiseta parecida, também vai ganhar grana. O preço vai voltar a baixar. Enfim, essas coisas de mercado funcionam. Mas funcionam para determinadas áreas. Você vai fazer saúde com o mecanismo de mercado? Espera aí. É diferente saúde e camiseta? É. Camiseta eu compro. Um indivíduo produz. Uma pequena empresa. Saúde não. Saúde é uma forma de organização social. É acesso à água limpa, é redução da contaminação do ar pelos veículos, é um sistema de saúde preventiva, é controle dos alimentos que põem excesso de gordura, as trans, coisas do gênero. Não compro minha saúde. E banco? Banco é diferente ainda. Banco não está trabalhando com o dinheiro dele, está trabalhando com o nosso dinheiro. A gente é pago por um banco, então a gente tem que ter a conta. A gente tem que ter o dinheiro em algum lugar seguro, então não é por debaixo do colchão. A gente coloca em banco. E como o banco tem o poder, digamos, de brincar com esse dinheiro, que não é dele, o banco tem que receber uma autorização, uma carta patente do Banco Central, dando certas regras do jogo que ele pode fazer. Regras do jogo que no Brasil deixaram simplesmente de existir, que no nível mundial deixaram de existir a partir de 1999, é muito recente. É o vale-tudo geral. Pode fazer especulação com comodos e jogar o preço do petróleo para cima ou para baixo. Pode gerar ou reduzir a inflação. E brinco muito com essa variação de preços. E pode colocar os juros que quiserem e apresentar os juros, por exemplo, ao mês. Para as pessoas não entenderem qual é o juro real que está sendo pago. Portanto, eu pego um produtor de camiseta, vai ter uma lógica. É legal o mercado funcionar nisso. Eu pego, portanto, setor de produção material. Eu pego de bens e serviços. Eu pego a saúde, que a área de políticas sociais funciona de maneira diferente. Aí você tem educação, cultura, segurança, tudo isso. Eu pego o banco, que são intermediários, os chacomigo, eu resolvo para você, dou segurança ao seu dinheiro. Eu te empresto, que é diferente. E eu tenho um setor de infraestruturas que é muito diferente também. Por que nós temos uma cidade como São Paulo, onde o cidadão perde 2 horas 40 minutos por dia no trânsito? Não está trabalhando, não está estudando, está emitindo dióxido de carbono, está cansando, se irritando. Meu, não faz o mínimo sentido. Eu já trabalhei em Paris, em Nova Iorque, não tinha carro. Em Paris, você está em uma distância a pé de uma estação de metrô em qualquer lugar. Você anda de mão no bolso, é gostoso em Paris. Não é só porque tem o Senna, Corrieva e tal. Mas o clima é bom. É uma cidade a pé. E quando tem que se deslocar, é por baixo. E por que nós temos essa merreca de 74 quilômetros de metrô, que é um negócio completamente ridículo? Paris é pequena, tem 400 quilômetros. Porque aqui é empurrar carro. E toda atividade pública, de grandes infraestruturas, é mais uma faixa na marginal, é mais um viaduto. A gente diz que o viaduto é a linha mais reta entre um engarrafamento e outro. Então, a gente não sabe como funciona o transporte, a mobilidade urbana. O metrô de Paris é inaugurado em 1900. Já dava para se atualizar um pouco. Xangai começou o seu metrô em 94, portanto, 20 anos depois de nós, hoje tem 420 quilômetros. Que é mais ou menos o tamanho de São Paulo. Infraestruturas, você tem que planejar. Porque se articula. Transporte de margem de superfície, corredor de ônibus, transporte subterrâneo, metrô, coisa do gênero. Articulação com redes ferroviárias periurbanas. E sim, também, porque não o carro. Mas o carro não... Gente, o carro não é um drama em si. O drama é, em uma cidade como São Paulo, 6 milhões e meio de pessoas, todo mundo querendo chegar na mesma hora, no mesmo lugar. Se cada um pega um carro, esquece. Isso é a cretinice. Eu, trabalhando em outras metrópoles de diversas partes do mundo, nunca pensei de pegar um carro, que vou lá, vai todo mundo junto, então leva uma hora para chegar, depois o carro fica entulhando as ruas durante 10 horas, aí depois todo mundo na mesma hora voltando. Gente, comprar um sorvete e meter na testa. Tem que ter um negócio... Aí diz, meu Deus, o governo está subsidiando o carro. O direito a ter o carro, toda a família no Brasil vai ter seu carrinho. É legal sair para a praia com as crianças, fazer uma compra, sair para um cinema à noite. Mas isso, uma cidade absorve sem nenhum problema, como absorvem em tantas cidades do mundo. Agora, não os grandes movimentos, o triângulo diário, enfim, do escola, residência, trabalho, enfim, que está todo mundo, digamos, para os mesmos lugares, basicamente, ou nos mesmos horários. Veja bem, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exemplo de camiseta, legal, pequena empresa, mercado, coisa assim. Eu trouxe exemplo de saúde. Saúde tem que ser políticas públicas e muito capilar, porque é diferente. Nós precisamos de saúde e é muito preventivo, ou seja, tem que ser políticas sociais e aí tem que ser muito articuladas com movimentos sociais. Se vocês olham os movimentos sociais, ONGs, tudo isso aí, está onde? Está na área das políticas sociais, gente. Saúde, cultura, habitação, segurança, meio ambiente, todas essas coisas estão... É onde estão, porque ali funciona melhor com o controle da própria população. Então, é diferente camiseta, é diferente a saúde. Saúde, digamos, é um conjunto das políticas sociais. É diferente também o banco, os grandes intermediários da área comercial, jurídica, etc. Se você não tem controle, regulação, você vai depenar a população para gente que não produz nada. Então, tem que ter outro sistema de gestão. E as áreas de infraestruturas, ele tem que ter planejamento de longo prazo, porque são grandes investimentos, pesados, que tem que articular de maneira inteligente o território. O que eu estou trazendo com isso? Estou trazendo que nós somos sociedades complexas demais para a gente ter um esquemão de solução. Então, a gente cola uma etiqueta ideológica, põe comunismo, socialismo, liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, enfim. A sopa de ismo que for. Esse livrinho aqui, ele tenta trazer a visão seguinte. Quais são os grandes subsistemas? As quatro grandes áreas. Produção de bens e serviços, infraestruturas, sistemas de intermediação e políticas sociais. E como cada uma delas precisa, numa sociedade complexa, ter sistemas mais finos, mais modernos, digamos assim, de gestão. Reduzir um pouco, digamos, o fígado, o nosso raciocínio e os ódios, e pensar um pouco o que funciona. Essa é a ideia. Ajuda muito, porque puxa a economia para o chão. Porque o que interessa são os resultados. A gente tem que ter os produtos para comprar. Esses produtos têm que poder circular para infraestruturas. Para essas infraestruturas e os produtores funcionarem, você precisa ter intermediários que facilitem isso. Nós precisamos, sim, de comércio e de bancos, com devido controle, de certa maneira, para o produto circular. E nada disso vai acontecer se nós não temos investimento nas pessoas. Gente com educação, saúde, lazer, enfim, com um conjunto de... E também o fato seguinte. Uma vida com saúde, educação, lazer, cultura, segurança, é o que a gente quer da vida. Então, de repente, a gente tem que equilibrar essas coisas. Essa é a proposta do livro. Ele tem uma falsa simplicidade, digamos assim. Às vezes, é mais complicado ser simples do que... Deixe-me dizer que esse livro está online. Está no meu site, está no site da Perseu Abramo. No meu site, vocês põem Ladislau ou põem Dobor no Google, vocês caem no meu site. Enfim, hoje ninguém se perde nessas coisas. A ideia não é substituir o livro para o escritor. Eu leio o livro no papel. Agora, como tantos autores, a gente acha honesto uma pessoa poder folhear o livro sem gastos no seu computador, no seu celular, ou o que seja, ver se aquilo mesmo que ele quer, aí ele compra. Todos os meus livros estão disponíveis de graça online e continuam vendendo. Eu tenho livros com 15 edições, livros com 8 edições e continuam vendendo. A coisa não atrapalha. Eu acho que uma pessoa que lê um livro inteiro na tela de um computador merece uma medalha e não pagar dinheiro por isso. E, da minha experiência, meus livros se tornaram mais conhecidos porque uma pessoa recebe o livro online, se acha legal, repassa para um monte de amigos, pelo Facebook, pelo Twitter, ou seja, a notícia do livro circula muito mais e muita gente acaba comprando. A gente tem que sair fora desses gritinhos ideológicos, meu Deus, de graça, enfim, pirataria. Na realidade, nós estamos entrando num mundo que se organiza de maneira diferente, que articula o papel e o sinal magnético, que articula disponibilidade online e bibliotecas pessoais. não há nenhum drama nisso, e sim pelo convivimento. É isso aí. Não vou reproduzir o livro aqui, porque, enfim, vai demorar muito. Queria agradecer muito aos heróicos participantes que estão aqui. Faz parte, viu? A gente vai para reuniões pequenas, algumas são muito grandes. Mas essa batalha para a gente introduzir, não só cultura, mas introduzir uma economia funcional, onde especialistas de economia, que falam economês uns para os outros e apresentam aqueles gráficos e dão uma impressão externa de seriedade, na realidade, a gente precisa dar instrumentos para muita mais gente entender do que se trata e começar a se depender. É isso aí. Obrigado. Eu gostaria de, em respeito até às pessoas que chegaram no horário, a gente tem dentro da programação até às 12h30 para a atividade. Mas, considerando que nós temos aqui, pelo meu relógio, seis minutos, alguém do nosso excelentíssimo petit comité, como disse o professor, tem o interesse em fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma saudação? Ótimo. Você, por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Vitor Marques, sou professor da Universidade Federal da BC. Ladislau, já nos encontramos em alguns outros momentos, em Fortaleza, por exemplo, não sei se você recorda, já trocamos algumas ideias. E, já que nós estamos aqui num grupo pequeno também, e vou te propor alguns assuntos para a gente debater, conversar um pouco também, né? Eu tenho um livro seu que, para mim, é muito caro. Eu tenho o artigo todo ano. Eu acho que ele está se tornando cada vez mais urgente e necessário, que chama Democracia Econômica, uma coisa assim, algo do tipo. Democracia Econômica. E nele você relata uma série de experimentos no Brasil ou fora do Brasil, com formas diferentes de organizar a produção, de organizar o trabalho, as trocas, que, embora pareçam experimentos locais, na medida em que eles se conectam, eles dão um vislumbre do que seria possível um futuro, né? Uma outra sociedade. Eu acho que um assunto agora que cada vez está mais em voga, e eu penso que nós, que nos identificamos assim, tradicionalmente com o campo da esquerda, deveríamos prestar atenção cada vez mais nisso, é o desenvolvimento das tecnologias digitais e da organização em rede e a possibilidade que isso tem de impactar o lugar do trabalho, a forma da gente de trabalhar e a forma da gente de produzir. Então, o fato de que hoje a informação passa a ser um dos elementos centrais da produção e a informação por excelência, pela sua essência, ela não é escassa, pode ser replicada e compartilhada. E, na verdade, hoje até essa geração que já nasce conectada, já nasce na rede, eu tenho sentido, as pessoas mais novas, hoje, elas têm menos apreço pela posse, sabe, Lázaro? É uma coisa interessante. Elas têm, quer dizer, pela propriedade, para elas é importante o uso. Então, você tem uma série de esquemas de compartilhamento que hoje a moçada está... Isso também nos... E eu acho importante também que a moçada está... Eu falo alto, eu acho que dá pra... Durante um certo tempo, talvez depois da ressaca, do colapso das experiências do socialismo real e tal, eu acho que a esquerda teve presa ao presente, de presentismo, incapaz de vislumbrar possibilidades de diferentes formas de viver, portanto, deixando de reivindicar e batalhar pelo futuro. Eu acho que a gente tem uma... A gente tem que recuperar, reivindicar uma política orientada ao futuro. É isso que eu tenho tentado falar. E acho que agora já é possível fazer uma política orgulhosamente pós-capitalista que é eleitoramente viável. Eu termino pra falar... Termino com isso pra chamar a atenção de um fenômeno político muito interessante, talvez até esquisito, que é desses velhinhos socialistas que arrastam multidões. Aqui a gente conhece o caso do Pepe Mujica, que de repente vai falar e reúne 30 mil brasileiros pra ouvi-lo. Mas esse fenômeno chegou na Inglaterra e chegou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje estão com um pré-candidato à presidência, que é, se diz socialista, está fazendo um discurso de democratização da economia e democratização da política e está ganhando as primárias nos primeiros dois estados, que é New Hampshire e Iowa, está na frente das pesquisas, o Bernie Sanders. Talvez o único membro do Congresso americano que se diz socialista e está fazendo uma campanha competitiva pra chegar na presidência da República e a gente teve também um fenômeno na Inglaterra do Jeremy Corbyn, que ganhou a presidência, a liderança do Partido Trabalhista com 60% dos votos, muito mais do que o Tony Blair, mas fazendo um discurso de que é possível e é cada vez mais necessário pensar num futuro pós-capitalista. Então, Lásslau, as minhas duas, dois pontos é esse, quer dizer, digamos assim, três pontos. Como pensar experimentos de democracia econômica envolvendo tecnologia digital pra reorganizar o trabalho, reorganizar a produção, como isso nos permite vislumbrar uma política orientada ao futuro e como, de certa forma, isso pode até ser eleitoralmente viável como esses exemplos da Inglaterra nos Estados Unidos estão nos mostrando. Obrigado. Obrigado, Victor. A gente, nós somos um pouco um banditeimoso que todos batalham por essas coisas, mas na realidade, gente, há uma perplexidade planetária. Você pega o Corten com o seu livro A Sociedade Pós-Capitalista, para você publicar isso nos Estados Unidos, você está dizendo, olha, esse negócio está mal. Você tem os balanços do sistema ambiental planetário, você pega o livro do Lester Brown, Plano B. Por quê? O Plano A, você tem, em torno de Joseph Stiglitz, centenas de economistas de primeira linha nos Estados Unidos estão apresentando o próximo sistema. Como quem diz, o sistema atual já era. Outro grupo, em torno de Garal Perobis, Gus Speth, Jeffrey Sachs, gente desse nível, desse porte, dessa presença mundial, digamos, com personagens de refletir na nossa sociedade, publicaram tudo isso em 2015. New agenda, a nova agenda. Ou seja, a agenda atual, esquece. O planeta está indo para o brejo de maneira extremamente acelerada. Pelo lado ambiental, estamos destruindo o planeta. Só para você dar um exemplo para vocês, nós em, saiu a pesquisa este ano também, 2015, do WWF, que é extremamente respeitável, nós em 40 anos, de 1970 a 2010, destruímos 52% da fauna do planeta. Isso é a vida nos mares, vida nas águas doces, vidas em terra. Em 40 anos, gente. É completamente surrealista. Sem falar do aquecimento global, liquidação de cobertura florestal, perda de solo agrícola, excesso de quimização dos lençóis freáticos com essa quimização agrícola. A gente está no oba-oba, digamos, de aumento do PIB sem pensar nos outros elementos. E nós temos a destruição social. 85 famílias que têm mais patrimônio acumulado, mais riqueza do que 3 bilhões e meio de pessoas na base da sociedade, que é a metade mais pobre da sociedade do planeta. Isso vai para o Brasil, pelo lado ambiental, pelo lado social. E os recursos que são necessários para responder a isso estão aí. Nós temos cerca de 30 trilhões de dólares em paraísos fiscais, que não estão fazendo nada, estão rodando na ciranda financeira. Ninguém sabe quanto é 30 trilhões de dólares, mas pense o seguinte, isso é dado de 2012, em 2012 o PIB mundial é 73 trilhões. A totalidade de bens e serviços. 30 trilhões estão parados em coisas. Esses 30 trilhões poderiam estar servindo para financiar a reconversão tecnológica que permita para destruir o planeta e organizar a inclusão produtiva desses 4 bilhões de pessoas que o Banco Mundial educadamente diz que não tem acesso aos benefícios da globalização. Uma forma elegante de dizer que são pobres. E isso, digamos, na realidade nós temos esse tripé. A dinâmica ambiental, a dinâmica social e a dinâmica financeira que se apropria dos recursos se não responde às necessidades. Então, quando a gente sai fora do esquema dos ismos e tenta pensar o que funciona, aí a gente é obrigado realmente a baixar para o chão. E aí, esse é o tipo dessa proposta. De certa maneira, quando a gente pega o Fórum Social Mundial e diz um outro mundo é possível, a gente tem que ir um pouco mais adiante. Um outro mundo é possível como? Ou seja, uma outra gestão tem que ser possível. É perfeitamente viável tributar, por exemplo, lucros e dividendos que no Brasil não são tributados, em outros países são. Tributar a herança que é uma tributação elevada que repassa o dinheiro de geração para geração, certo? Quando o Brasil é uma merreca quase inexistente. Nós estamos, grandes grupos internacionais, usando o solo e a água que o Brasil tem para exportação praticamente sem pagar imposto, não existe imposto sobre a terra, nós temos uma coisa que se chama ITR, Imposto Territorial Rural, que é uma ficção científica, certo? De repente, se esses caras são obrigados a pagar a terra, eles começam a reinvestir na terra, a valorizar um pouco as coisas, apenas encher de química, destruir, fazer as queimadas e depois buscar outro lugar para continuar o seu cultivo. Quer dizer, há lógicas e a lógica do funcionamento é este livro aqui. Essa é a resposta. A dimensão da economia do conhecimento nisso, que é legal você lembrar, é fundamental, porque quando eu pego isso aqui, isso aqui pode ter 2% ou 3% de trabalho físico e matéria-prima. O que é o valor disso aqui? 95% pelo menos do valor disso aqui é pesquisa, design, enfim, é imaterial, é a economia imaterial. o que acontece com a economia material? Que o conhecimento dilunge a principal matéria-prima disso aqui, ela não se esgota quando se usa. É o que a gente chama economia de bem não rival. Então, é diferente. Se eu te passo o meu relógio, deixo teu meu relógio, isso é meu. Estamos no século XX, bens materiais. Século XXI, principal fator de produção é conhecimento, é imaterial. O principal fator de produção é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. Muda toda a lógica econômica. Daí a gritaria, royalties, patentes, seja ético, o economist está desancando recentemente num amplo artigo todo o conceito de patente disso aqui está travando a pesquisa em vez de ajudar. Os copyrights, isso não trabalha, não, pelo contrário, ajuda a divulgar, ajuda inclusive a vender livros. A lógica é diferente. Pensar que uma ideia eu posso cobrar ou, digamos, cobrir os custos de elaboração dessa ideia. Mesmo que me renda um bom dinheiro é uma merreca comparando com o impacto que isso pode ter essa ideia circulando no planeta. O MIT, que é o principal centro de pesquisa dos Estados Unidos, criou o OCW. Todos os professores disponibilizam online todas as pesquisas. Fizeram um balanço em março do ano passado, mais de 50 milhões de textos científicos apropriados em diversos lugares do planeta. já pensaram o enriquecimento do planeta que isso significa? Gente, não é só isso aqui. Qualquer pequeno agricultor precisa de indignação artificial, técnica de análise de solo, sistema de conservação da água, etc, etc. A lógica está mudando. Eu gostaria que vocês se interessassem esse meu outro livro, Democracia Econômica, está online também, foi editado pela editora Vozes. Eu pego quais são os grandes eixos de mudança, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. As coisas estão mudando rapidamente e eu vou precisar cuidar da vida. Quero agradecer muito a vocês. Leiam, se divirtam. os meus livros, francamente, são legíveis. Como eu disse, nem sempre é simples. Quando você não entende a coisa, você tem que enrolar muito. Eu trabalhei em dezenas de países, muitos anos das Nações Unidas, montei sistemas de planejamento. Eu fui baixando as minhas ideologias um pouquinho, tranquilizando elas e pensando, afinal, o que funciona? E o que funciona são subsistemas diferenciados, inteligentes e não grandes ideias e bater panelinhas e coisas do jeito. Gente, obrigado. Boa moça. Professor, a gente queria agradecer novamente a participação do senhor, agradecer aos companheiros e companheiras e esperar que esse nosso conteúdo possa mover algumas multidões e criar algumas ondas. Muito obrigado, professor. Tchau. 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 Obrigado.